Eu já fiz esse porta de maternidade aqui de menino, agora eu vou fazer um pra menina. Oi gente, o vídeo de hoje é dessa plaquinha aqui ó, de porta de maternidade de menina. É uma ursinha deitada na almofadinha, no colchãozinho, ó. Aqui em cima eu coloquei assim, essa florzinha pra pendurar, mas quem não tiver isso pode colocar uma fitinha, colar uma fitinha aí. Escrevi Mariana, que é o lugar pra escrever o nome da criança, aqui em cima nessa parte de cima eu fiz em rosa e marrom. Pendurei a parte de baixo com essas pérolazinhas aqui, esse cordãozinho de pérola e fiz a minha ursinha deitadinha aqui nas almofadas. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim. Quem ainda não foi inscrito em meu canal, subscreva o meu canal e quem quiser ver como se faz placa de porta de maternidade, é só acompanhar esse vídeo. É uma placa de porta de maternidade, eu fiz uma pra menino, agora eu vou fazer uma pra menininha, que eu tenho molde, que eu vou deixar aí no meu blog. É só clicar em molde aí na descrição do vídeo, que vocês vão direto para o molde. Eu já deixei as peças aqui todas cortadinhas e vou começar colando esse pedaço aqui branco nesse outro pedaço branco aqui, que eu vou fazer um enchimento nele. Ó, colei e deixei um buraco aqui pra eu fazer o enchimento. Eu vou encher com umas espuminhas que eu tenho aqui, ó. Mas vocês podem encher com algodão, com pedacinhos de EVA bem cortado, bem pequenininho, sobras de EVA. Ou pode encher com aquela manta sintética, que é própria pra encher isso. O enchimento mesmo, que é próprio, eu vou encher com isso daqui. Eu não quero muito cheio, já está bom. Eu não quero, quero só cheio, só um pouco. Ó, já colei. Agora eu vou só recortar aqui o excesso aqui. Aqui nas laterais. Vou recortar, vou deixar uma margenzinha pequenininha. Ó, já está cheio. Aqui eu colei essa parte rosa aqui, que está lá no molde. E fiz, cortei essa parte rosa, está lá no molde. E colei em cima de um pedaço marrom e depois recortei também, deixando uma margenzinha. É só vocês fazerem isso. Aqui eu tenho as peças da minha ursinha já toda recortadinha. Vou começar a colar agora. Minha ursinha já está montadinha. Ela é assim, ela está deitada, ela está dormindo. Aqui eu tenho um pedacinho de fita vermelha, que eu peguei uma agulha também com linha vermelha. Eu vou fazer uma rendinha aqui para a fraldinha da minha ursinha. É só enfiar assim, ó. Ó. E fazer um franzidinho. Para lá, para cá, para lá. Ó. Fazer um franzidinho assim. Ó. Fica assim, ó. Eu vou colar aqui na fraldinha aqui da minha ursinha. Esse pedacinho de fita. É só um pedacinho de fita, ó. Feito um franzidinho. Já deixei um pronto aqui. Agora eu só vou colar ela aqui, ó. Colar com essa cola aqui, ó. O HU. Passar um pouquinho só de cola, bem pouquinho assim, ó. Aqui. E vou colar aqui, só aqui na pontinha aqui, da fraldinha da minha ursinha. Vai ficar assim. Ó. O franzidinho já está colado. Antes de colar a minha ursinha, eu passei uma canetinha vermelha aqui. Porque eu quero o meu... A minha plaquinha, eu quero vermelha, rosa, branca, marrom. Então, agora eu vou colar na minha ursinha aqui, nessa almofadinha aqui onde ela está deitada. A ursinha já está coladinha aqui na almofadinha, ela está deitadinha. Agora, essa parte aqui é para escrever o nome da criança. Eu vou escrever aqui, Mariana. Vou marcar primeiro aqui com um palito de churrasco. Agora, eu vou escrever com essa caneta vermelha. Mariana. Mariana. Passar a colinha com glitter para dar relevo. Passar a colinha com glitter vermelha. Aqui está. Agora, eu vou pendurar aqui, essa plaquinha, nessa minha parte aqui de baixo. Vou furar aqui com palitinho de churrasco mesmo. O ideal é furar com furador de papel também. Fazer um furo. Ó, eu fiz um buraquinho aqui, coloquei esse cordãozinho de pérolas vermelha que eu tenho. Eu contei dez pérolazinhas. Então, ficou um aqui, outro aqui e aqui. O cordão ficou oito. E agora, aqui eu tenho mais dez. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Fazendo um buraquinho com o palito de churrasco. Depois, eu alarguei ele um pouquinho com a tesoura, para poder caber a bolinha dele. Fazendo um buraquinho com o palito de churrasco. Fazendo um buraquinho com o palito de churrasco. Surdoa de churrasco. Fazendo um buraquinho com o palito de churrasco. Música Ficou assim, aqui vocês escrevam o nome da criança Aqui eu fiz umas pintinhas com a tinta branca Molhei no fundo do palito do churrasco e fiz umas pinguinhas Aqui eu fiz uns pinguinhos com a tinta rosa aqui, aqui desse lado Aqui embaixo eu fiz também três pintinhas aqui com a tinta rosa, aqui no branco Aqui na parte marrom eu contornei, que ela é marrom, eu contornei toda com a canetinha marrom também E assim a carinha dela toda, o corpo onde é marrom Aqui vocês viram que eu coloquei as bolinhas pra poder pendurar a plaquinha Pra poder colar a plaquinha com o nome aqui embaixo Aqui eu coloquei, aqui eu tenho umas fitinhas assim, que elas são umas florzinhas Aí eu cortei cada florzinha, colei uma florzinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui E aqui eu colei também uma florzinha, dentro dessa florzinha eu colei uma pérolazinha E aqui a florzinha aqui tem um buraquinho pra poder pendurar a plaquinha As tintas ainda estão molhadas, a cola também com glitter Agora é só esperar secar e está pronta a minha plaquinha de maternidade Aqui também eu contornei com a canetinha rosa Depois esfumei com o dedo Vocês podem contornar com caneta hidrocouro ou com giz pastel a óleo Ficou assim a minha plaquinha de maternidade de menininha Obrigada gente, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo Obrigada gente, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo